depois o Rickson fez esse programa dele de defesa pessoal em que são cinco programas cinco programas diferentes e que eu não fiz o primeiro mas o primeiro de alguma forma eles não gostaram e me pediram para fazer os outros eu fiz os outros onde eu tive esse contato de fazer as filmagens do Rickson lá em Los Angeles com essa coisa de defesa pessoal e que me deixou muito impressionado não só impressionado com a qualidade do Rickson dos detalhes dos ensinamentos deles e teve um lance muito interessante é que eu virei para o Luca depois nas primeiras filmagens primeiro dia de filmagem eu virei para o Luca e falei porra Luca o cara é o seguinte eu não sei se vocês já viram o programa de defesa pessoal dele é um básico é o básico do professor Hélio as 36 aulas é é o básico isso que a gente fazia era nosso beabá então eu virei para o Luca e falei porra Luca eu eu tenho meu jiu-jitsu congelado no tempo e no espaço que é porra eu parei de treinar em 82 então assim essa evolução do jiu-jitsu eu não tenho então as vezes eu vejo algumas cenas principalmente na internet de posições mirabolantes que eu olho e falo assim porra essa porra não pega meu irmão porra não é possível só pega para filmar isso não dá para eu não acredito nessa posição mas enfim eu parei no espaço então eu sei que teve evoluções e algumas posições que a gente não fazia que hoje são porra são ótimas e porra eu imagino que muito eficientes mas eu virei para o Luca e falei assim Luca eu estou parado no tempo e no espaço mas porra o que o Hickson está me mostrando aqui porra cara eu não conheço nunca tinha visto aí o Luca virou para mim e falou porra Ricardo porra nem eu e quer saber mais o Luca tem uma academia em Manhattan em Nova York do Conrenzo onde tem vários professores todos de ponta lá em Nova York todo mundo fera todo mundo casca grossa ele falou quer saber de uma coisa os caras lá da academia também ninguém conhece nunca viram isso então assim eu percebi de como o Hickson evoluiu as posições de uma forma absolutamente fantástica de detalhes que eles chamam de invisível detalhe de detalhes invisíveis que realmente é uma coisinha que ele acrescentou no que o Hélio desenvolveu e que faz toda a diferença eu vi lá filmando e isso é surpreendente e me deixa muito bem impressionado e também me fez voltar a ter algum tipo de relação com o Jiu Jitsu e como a gente estava falando aqui antes o Jiu Jitsu não saiu da minha vida eu parei de treinar mas eu tenho o Jiu Jitsu dentro de mim eu tenho a a segurança que o Jiu Jitsu me deu como ser humano como mindset da minha você está ali no sufoco que está te atacando e não adianta fechar o olho e fechar a cara você tem que arrumar um jeito e sair dali isso eu levo para o meu dia a dia se eu estou no sufoco não significa que eu vou me acanhar você tem que contra-atacar não necessariamente um contra-ataque agressivo mas você tem que sair dali só você vai sair a situação a gente não briga mais na rua agora o Ricardo puxando isso que você está falando na época que você estava com o Hollis você chegou a fazer algum treino com o Hickson cheguei como é que foi eu me arrependo muito eu falei isso com ele então eu posso falar publicamente o que acontece é o seguinte eu sou mais velho que o Hickson e eu sou amigo do Hickson de infância ele muito criancinha a gente cresceu junto mas o Hickson tem uma idade sei lá eu devia ter 20 anos 20 e poucos anos o Hickson tinha 15 tem uma idade que ele começa a ticar do meu tamanho isso aconteceu com o Carlinhos eu lutei com o Carlinhos também no campeonato o Carlinhos deve ter 90 quilos mas não teve um momento que a gente teve o mesmo peso é a mesma coisa eu já era adulto o Carlinhos cresceu ficou do mesmo peso o Crowley é a mesma coisa o Crowley todos os dois são muito maiores que eu e todos os dois nós lutamos no peso com o Hickson eu era o campeão da faixa azul né eu era o campeão de diversos campeonatos várias vezes eu fui campeão da faixa azul do meu peso eu sempre lutei também no absoluto eu me enchi o saco do Ross pra lutar no absoluto e lutar no absoluto e perdia nunca ganhei no absoluto muito magrinho muito fraquinho o máximo que eu cheguei foi ser vice-campeão mas não ganhei nenhum campeonato no absoluto mas enfim eu era o campeão da faixa azul e o Hickson estava começando a ficar grosso estava começando a ficar caspudo mas era novo e teve um dia que o Ross virou pra mim e falou porra o Hickson vem aí pra dar um treino contigo ele tá muito abusado eu quero que tu dê um pau nele eu falei Ross não vou lutar com o Hickson não o Hickson é meu irmão eu não vou fazer isso ele falou não porra vai sim vai vir aí falei eu não vou lutar com ele cara porra ele é meu irmão não vou treinar duro com ele porra ele é uma criança enfim não vou fazer isso ficou por isso mesmo assim uma ou duas aulas depois a gente tá treinando chega o professor Hélio chega o professor Hélio né porra e tal aí o Ross olha pra mim e eu filha da puta o cara vai vir pra treinar comigo aí eu chamei o Ross e falei eu não vou treinar com o Hickson ele falou vai sim porra dá a dura nele porra ele tá precisando eu falei puta que pariu aí chegou o Hickson né porra a gente é amigo cara porra né e assim não é amigo na época eu era adulto ele não era adulto eu era adulto né eu ia ter 21 anos achava que era adulto né mas enfim ele era adolescente né e aí eu fiz uma luta com o Hickson meio de mamãezada fiquei ali não 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 parti pra cima dele fiz uma luta e empatamos né tomei um esporro do Rollins depois porque o Rollins percebeu porque ele não tava lutando né e hoje eu me arrependo porque o Hickson é invicto e eu podia ter sido o único cara que ganhou dele entendeu eu poderia ser né mas não fui empatei só né mas enfim como era o temperamento do Hickson jovem cara é o mesmo que ele tá hoje porque nesse comentário do Rollins ele tá muito abusado você tem que pegar ele mas por que isso porque ele tava não abusado eles eram irmãos né enfim o Rollins eu digo assim tava educando né é tava me me pilhando pra dar um treino forte com o Hickson por que cara eu lutei com o Carlinhos eu fiz final com o Carlinhos fiz final com o Krolin fiz final com o Jacaré e nenhum deles eu treinei forte entendeu nenhum deles eu lutei forte porque a gente era amigo entendeu mas eu não fazia não se tinha na época essa coisa que tem depois da ação da academia não lutamos pô que babaquice entendeu por que não entendeu pô tem gente pra olhar pô faz um treino um treino de luta pô de amigo pô não é não é vergonha nenhuma do Carlinhos ele me ganhou por ponto eu ganhei do Kroli por ponto e ganhei perdi do Jacaré por ponto entendeu clássico agora quando eu lutava com outro cara que eu não conhecia eu partia pra cima pra finalizar pra porra a luta nossa não era pra fazer ponto a nossa luta era pra finalizar ganhar do cara que é a defesa pessoal né a defesa tem um cara te atacando você para ele e porra finalizando você não para ele fazendo ponto né então assim quando é amigo você luta diferente pô senão você não é amigo do cara pô não tem essa não vai fazer um a gente não era profissional né cara a gente era amador a gente gostava de lutar mas não não era pra machucar ninguém claro mas quando eu lutava com outras pessoas eu não me importava de estrangular o cara por cima da cabeça do cara entendeu o cara ele que bata pô eu vou estrangular do jeito que eu consegui que eu pegasse ele deixou de pegar porra ele 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 não tem problema dele não é meu né eu tô pra ganhar do cara porra se é por cima do pescoço ou em cima do nariz dele não é problema meu mas não vou fazer isso comigo a gente não fazia isso mas a gente lutava na academia a gente fazia um coro cantava mas porra com uma certa um certo respeito você não ia passar um estrangulamento ensinando a boca do cara quebrar a boca do cara todo o cara largar com toda a razão dava uma porrada a porrada ia comer porque não é assim que se faz então assim com o Hickson foi a mesma coisa não é que eu 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 me arrependo eu podia ter dança entendeu fazer história hoje podia estar seu nome marcado ele tem os 400 juntos indignos não você perdeu pra mim infelizmente eu não é isso mas eu falei isso pra ele então eu posso falar isso aqui porque mais do que isso a gente era amigo a gente era irmão o Rollins era meu irmão fraterno e o Hickson era irmão era irmão do Rollins então era um irmão pro Tabela não tinha tanta intimidade quanto eu tive com o Rollins nem com o Hickson nem com o Rollins embora eles viviam juntos ali então mas enfim eu era amigo do Rollins sempre fui amigo dele né enfim o irmão não faz sentido mas o Rollins falava isso pode pegar aí o Crowley pode pegar o Carlinho não era não era uma coisa de 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 querer protecionismo protecionismo é não era não era uma coisa de 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 nem protecionismo nem desmoralizar e nem tinha eu acho que na academia do Rollins talvez seja a a primeira academia não sei que eu não sou historiador mas aonde o Rollins ensinava o que ele sabia né tinha essa tradição não sei se real ou não real de que as melhores posições não se passava pros alunos né porque seria o trunfo do professor pra ganhar de quem for né escondido né com ter uma carta na manga o Rollins não tinha isso né o Rollins pô vamos vamos botar aqui se ele pegava uma posição ele parava e falava como é que faz isso como é que não faz isso entendeu fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal pra você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo do Jiu Jiu Jitsu A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL